Saí do poço, encontrei a força Não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível, muito louca Não se perca pela boca que fale que trafica A Roscana tá ali e tô sacando Boa, 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 boa Doite Leandara, doite Leandara Já é Leandara por todos que tão presentes, valeu? Tamo junto, tamo junto mesmo E aí, e aí, yau, yau Sem espaço pra emoções a rua ensina Que se você não aprender, a rua te ensina Em cada esquina eu vou mandando pra vocês Ele é o GR, meu verso explode, é igual o GR6 E você vai tomar uma na sua cara Vai perceber sua rima, não compara A camisa dele é a Wing Gong Você não compete, então traz sua gangbond Sou James, 007 Sabe a sua cara, muita grita Você vai tomar tiro de escopeta E o seu coração eu coloco na gaveta Sou James Bond, mas eu sou tipo xamã Vim, sem maleta Vem, tudo que vai ser pra mim Começou a batalha, já vai ser o seu fim Nem vou falar de cemitério, até porque eu vou te matar É aqui no meio dos vivos que nós temos que se preocupar Porque eu assumi o pior Minha avó sempre me disse Quem tá morto é perigoso, mas quem tá vivo é pior Mata, mata, vem geral Mata a filha da turma Mata a filha Geraltamos sempre o outro Vitorizando o DJ é a torção Não é nota não Uou, 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 uou Você tem duas opções, só que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você tem duas opções, só que você vai escolher Vai morrer ou vai matar ou vai morrer Você falou que sua voz te disse Mas tá ligado meu parceiro Dá o trampo que eu termino o serviço Só que agora tá vendo eu com o mic na mão Meu mano, quem tá vivo é pior Ainda bem que cê sabe disso Eu vou dar um papo aqui Falou de GR6 e fudir Até porque nesse instante Você quer ser um homem bomba Hoje eu faço minha carreira e explodir Você é só anabolizante Vem falar Até porque cê sabe eu vou além Tu é o xamã, tu é não sei o que Meu parceiro, olha só, eu sou o GR Eu tenho postura e não abaixo a cabeça pra ninguém Tudor, você quebrou a parada A rima é boa E com certeza é pesada Falou pra me trazer minha gang Lica pra quê? Porque meu mano, só sozinho Chego e acabo com você Tô tranquilo Mas vai ver se é um neo GR chega tranquilo Agora eu sou cruel Aí mano, cê sabe eu não deixo pra depois Hoje eu vou te botar em capo E hoje é cacofonia parte 2 É uma palavra É alguma coisa Eu tenho a moça Até porque eu tô otário, eu não confio em ninguém, eu nasci em lobo solitário Até porque meu mano sabe que agora tua mente tá na grade, você vai perder na primeira fase Aí é porque você é um bosta, já teve tua oportunidade, agora bota tudo nas minhas costas Porra, você sabe o que eu vou falar, PR, PH, Rima, pronto pra representar Você sabe que aqui não tem caô, não vem com esses papos de raiz Se eu tô aqui é burro, eu sou merecedor, você que tá mandando vários papos Chego tranquilo, pesado, agora eu te mato, qual foi da sua? Larga de ser pela saco, mete o pé daqui e vai vavar o teu bozinho lá de São Paulo, pô Porque é isso que você faz, BR, Pela, me convide e já passa pra tua pai Vira o beat, caralho! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Realmente eu fui pra São Paulo fazer a conexão, apertar a mão de todos os meus irmão Mas você criticou o fato de eu tá lá, porque meijando o palmo c força eu sonho é estar no meu lugar Esse mano aqui cometeu suicídio, falou pra mim que todo mundo te fudeu Então sai da batalha e manda currículo pro X-Videos Esse mano parece parada, então se cala, porque quando eu tô rimando ele vai pra vala Você tentou me abalar, mas nada me abala, novo som do ZR com Fitch Kid Bengala Você vai perdendo o congolho, é que de Bengala todas suas rimas são de apoio Isso não é possível, não pode me ganhar, mas nem se você tentar, você vai conseguir fazer Se eu falar de anabolizante, eu demonstro, me chama de Léo Estroda, porque na rima eu tô monstro Você não vira meu na batalha que eu não, mano, faz barulho pra batalha, porra Rapaziada, pouca atenção, como é round 8, tá ligado? Vamos fazer bastante barulho, mano Quem gostou do meu manunel do meu lado direito, joga a mão pro alto e faz muito barulho Mas quem curtiu o rima e o fichário do GR, mão pro alto e barulho